Tem algumas coisas que eu, como espectador, assim, e também fazendo parte disso, tem coisa que a gente vê que é muito proposital, que as pessoas já sabem o macete de parar lá. Então, sei lá, teste de gravidez que tá aí em cima da mesa, roupa do fulano no story, porque tá pegando... Tudo é marketing. Quais são os clichês, assim, que você fala, hum, tá, já sei, tipo, o tipo de armadilha que sempre tem. Tudo, tudo é marketing. É questão, ai, terminou de namoro, parou de seguir. A gente já acha que é algo estranho. É... Artista, tipo, meio que alfinetando o outro. A gente sabe que artista, que artista, sei lá, cantor, pode ser qualquer um. Artista que é artista não vai ficar cutucando o outro no Twitter. Sim. Entendeu? Então, aquilo literalmente é um marketing. Pra acabar gerando um buzz num clipe, pro novo single, enfim. Entendeu? A gente sabe, eu sei hoje, com a minha ainda leiga experiência, eu sei muito bem distinguir o que é um marketing e o que não é. Mas mesmo assim, se é um marketing, que nem algumas coisas que você posta, eu falo assim, putz, mas tá muito na cara que é o marketing. Mesmo assim, sabendo que vai ter uma virada ali depois, você noticia, sabendo a repercussão que vai dar? Até que sim, porque querendo ou não, eu tenho que satisfazer o que o público quer. É, entendeu? Se fosse pra eu satisfazer a minha vontade, eu não teria metade das pessoas que estão hoje no gospe. Sério? Não teria metade das pessoas. Quem, assim, você curtiria? Que tipo de celebridade, que tipo de notícia pra você seria o... Esquecendo a vontade do público, que você sentiria a vontade, ou sei lá, pessoas, enfim. Que eu me sentiria a vontade pra postar? É. Cara... Eu acho que não tem... Agora, nada me vem à mente. Nada me vem à mente. Mas, tipo, tem algumas pessoas que olham o negócio e falam, pô, você não tem que noticiar isso, mas vai, a galera quer, vamos pôr. Ah, MC Kevin, por exemplo. Que tá sempre. Só queria polêmica. Entendeu? Só que o povo quer que seja postado pra literalmente mostrar as merdas que ele acabou fazendo. Então, cara... Entendeu? É muito complicado. É muito complicado. Por mim, é o que eu falo, pela minha parte pessoal, eu não postaria. Mas o público quer. E o Kevin gosta. Ele gosta disso. Então, hoje... O engajamento dele é ótimo, exatamente por conta disso. Então, hoje virou também uma parte da profissão de muita gente, né? Estar no Instagram de fofoca. Gente que comemora... Eu já conheci uma galera, assim, de... Óbvio, por muito tempo, pô, puta, sai do gospel. O dia que ele tava aqui no Lipe, porra, 24 posts e tal. Mas tem uma galera que você vê que é a vida, assim. Que é um... Sair no gospel hoje é meio que a capa de revista de antigamente. Tipo, tá sendo falado? Tá lá meu nome? Sim. O gospel hoje, ele é literalmente uma revista eletrônica. Sim. Ele é literalmente a revista que você antes comprava numa banca de jornal. Só que agora você tendo acesso e 24 horas. Entendeu? Então, é interessante pros famosos estarem no gospel. Sim. É uma via de mão dupla. É interessante pra mim tê-los lá. E é interessante pra eles terem um gospel também. E o público também que... É uma forma deles se aproximarem. Sim. Querendo ou não. Porque querendo ou não, o público acaba comentando. E aí vê um monte de famoso comentando junto numa publicação, sei lá, de assuntos gerais. Fala, nossa, que legal. Tipo, fulano de tal comentando aqui. Que bacana. Sabe? Isso aproxima eles do público. É isso que eles querem. Sim. É isso que eles querem.